Tem carro na direita Ainda aí, mantenha a toalhinha Ainda aí Beleza, limpo na direita Na direita Nossa, que coisa Não, vou tomar esse negócio de queijo e nada Não, pera aí, tá na reta, não quer não Nossa, não, mano, deixa eu ver aqui Acho que foi cagada minha isso aqui Mas é que é aquela história, velho Você abriu demais e o meu spotter não falou Só falou a hora que deu lado a lado já tava tocando Deixa eu chegar na reta Agora Nossa, pera Não, não, não Deu lá Deu lá Na sua esquerda Não, que... Pero, que pasó? Bueno, flaco, sos pelotudo No te puedo creer, loco, la gente es idiota Parece doloroso Os alunos nos chamaram para os reparos Temos algo que fazer agora, mano Não, 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 não E cada Apex, P4, que foi a 53.9, clear left Gotta wait, bro Alright, how fucked up is our car? Ah, we're done Fuck Car right You're on the right side, clear you are Oh, there's carnage Left, car left Hold your line Clear left Oh, my God Clear right, clear Well That happened Come on, Ash Forget the start Just get stuck in, mate Did I just hit TK? Oh, oh, Jesus Oh, my car must be messed up Thank you Thank you, mate Right side Right side Right side's clear Clear to the right We're running on fuel We should be able to make it to the end Left side He's still there Clear to the left Right Here is Josepollo, are you crazy? What, Josepollo? Tchau, tchau, tchau. 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 Fuck. Uau. Oh, meu Deus. Mas é melhor do que morrer. Aqui os caras se matam. Caralho. Dois capotamentos na primeira volta. Tchau. Car on. Clear on the ride. Boa sorte. Tchau. O que eles estão indo? Bandera verde, boa sorte Posição 8, bandera amarilla em todo o circuito Beleza O que é que há habido? Eh... Kenny, me debes um follow E o sabes Bandera amarilla, não está permitido entrar em boxes Não sei o que...